Música É isso aí pessoal, estou mais uma vez aqui na fila do gado de Dois Riachas da Lagoas Pessoal, vamos fazer uma pesquisa de pesquisa da vaca de leite para vocês ficarem informados, certo? Vocês que estão prestando de comprar e vender, estão sabendo do preço, né? Peço a vocês que estão inscritos no canal, para vocês que estiverem gostando, se inscrevam, compartilhem o vídeo com os amigos aí E vão deixando aquele joinha para fortalecer o seu canal e ativando as suas aplicações, beleza? Lembrando vocês que a sua cafeira aqui é de quarta-feira, hoje é o primeiro de maio de dois mil e vinte e quatro Naquele forte lá para tomar amor do Pernambuco, pessoal da Paraíba Pessoal aqui do estado da Lagoa, do Sergipe, da Baía de Minas Gerais Toma amor do Rio de Janeiro Pessoal de São Paulo, do Mato Grosso Toma amor do Ceará, do Maranhão É isso aí, pessoal, vamos comentar no estado de vocês para no próximo dia, mandar aquele forte lá para todos vocês aí, beleza? Estou aqui, ó, com uma vacaria bacana aqui do nosso amigo Zé Vaqueiro Ó, vacaria de luxo, pessoal, viu? E é para aí, ó, só o mercado do Iedip, primeira qualidade, olha Olha aí, pessoal, que vacinha bacana aqui do nosso amigo Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro, vira para aí, ó, pro luxo Vai vendo aí, ó A nuvelhinha Primeiro, primeiro parto, olha Primeira, primeira, viu? O que você sabe o preço dessa aqui? Para vender quatro pontos Quatro pontos, né? Quatro mil reais, pessoal, o preço dessa vega aqui, ó E o litro dela, Zé, quanto rito? Oito litro, sete litros Oito, sete litros, né? Bota essa cacarra aqui E essa aqui, Zé? Quatro e quinhentos Vai E o litro dela? Aqui tem mais de oito litros Mais de oito Tá vendo aí, pessoal? Uma boca aí Toda de duas, toda de duas, não vem primeiro aqui A gente tá sendo esperto, tá só Tá vendo aí, com a calórdia aí, ó Olha Deixa eu usar isso daqui O preço dela Três e quinhentos Três e quinhentos, vai Deixa eu usar aí a média de leite dessa daqui Bota de quinze E por que a diferença de preço, Zé? Ah, tem um peito que não tá funcionando não, né? Isso aí A gente procura saber pra ficar bem explicado pro pessoal em casa, né? Três peitos só, pessoal Faz o preço, né? E com muito leite, né? E aí E essa daqui? Você tá amarrando? O preço dela é quanto? Três e quinhentos Três e quinhentos também Com três peitos funcionando também, pessoal Tá vendo aí, ó Três e quinhentos Dá o quê? Dá quanto ruído dela? Mais de vinte, pessoal Na cena de duas tiradas, viu? Tá vendo aí, ó Três e quinhentos É o preço, né? Funcionando só Só três peitos Mas com muito leite, pessoal Certo? E essa aqui, Zé? Essa é cinco e quinhentos Cinco e quinhentos Agora também é louco Vai E essa quantos ruídos no dia, Zé? Mais de vinte Mais de vinte Os quatro peitos tossadinhos Os peitos tossadinhos, Zé? Isso aqui? Tossadinhos Vai pra aí E essa aqui é uma nuvinha também De primeiro parto, né? Sim Olha Que coisa linda, pessoal Aqui, ó Viu pra aí É o luxo, ó E o preço que isso aqui é? Cinco conto Cinco conto, vai E o leite? Quanto ruído? Mais de quinze Primeiro parto, né? Cinco conto Agora também vale a pena, não? Vai 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 Bacana essa vaquinha, pessoal Viu? Viu pra aí Que coisa linda Todas são boas Agora Essa daqui eu interessei por ela Viu? Viu pra aí, ó Mais um aqui também Que ele tá Pregando aqui, ó Se eu saio pra esse daqui Cinco mil, né? Pronto, esse aqui é tudo de primeiro parto, né? Quatro de primeiro parto Quatro vacas de primeiro parto, pessoal Isso aqui já é só uma vaga mais Um pouquinho mais de idosa, um pouquinho Mais, que é tudo novecentos daqui, ó E a média de idosa aqui, Sô Zé? Essa é a anuvia, tá com oito dito parida Não tá nem com oito Tá com seis dito parida Tá com mais de dez dito, ó Tem quantas bezerras são, Sô Zé, aqui? Só uma, né? A beijada aqui no pé, pessoal Viu pra aí, ó Essa, essa aqui, né, ó Bezerra infêmea Duas, né? Já tem essa e essa Essa aqui é filho com a vaga Essa é da vaga Essa amarela Essa voxeada grande, né? Essa daqui Essa daqui E essa outra? Essa outra é da anuvia aqui, ó A anuvia Dessa, essa pretinha aqui, né? É Não Essa aqui Essa aqui Deixa eu ver aqui Essa daqui, né, ó Que é filha dela O resto aqui, pessoal Dessas vacas aqui, ó Pessoal, a vacaria é bacana aqui Nossa amiga É vacaria Como já mostrei todas pra vocês, né? Sô Zé As que tem de dois feitos aqui Essas de usa aqui Essa aqui tem Essa aqui tem Essa só tem três feitos, né? E essa aqui todinha Você vende com garantia, né? Garantia Aí tem garantia aí Pronto Agora também Essa de três feitos é barato, né? Barato É outro preço Preço daí Muito leite, né? Esse é outro preço Pessoal, eu comecei com ele aqui Ele vai deixar o contato dele aí, ó Né? Se vocês tiverem interesse Tá adquirindo Pessoal, uma vaca boa de leite Certo? Essa daqui com certeza É quase ele vendendo todas Pessoal aqui na feira hoje, né? Assim, não sei Mas Ele Quando ele traz, né? Ele vem quase tudo, né? Beleza? Mas aí vocês ligam pra ele pra saber, viu? Liga pra ele pra saber E ele trabalha sempre com vaca de leite, pessoal Né? Se vocês querem comprar uma vaca de leite boa, né? Ou média também Vocês ligam pra ele aí Começam com ele direitinho, né? Agora é o seguinte, pessoal Eu faço Fazer um pedido a vocês Que estão assistindo Eu vou deixar o contato dele aqui Agora é o seguinte, né? Tem pessoas Que ligam pra comprar mesmo E tem outras que ligam só pra Pra jogar papo fora, né? E o trabalho da gente aqui É sério, pessoal, né? É sério A gente Não tem tempo pra vestir ou não, certo? Se vocês Que tiver interesse de comprar A vaca de leite Né? Vocês Liga pra ele aí E conversam com ele, beleza? E quem não quiser comprar Também não liga, pessoal Beleza? É isso aí Valeu Agradeço você por estar sempre aí Na companhia da semana Beleza? E aí A raça dela, tudo mistisso né, nas holandês aqui né Essa é uma meia pardazinha Meia parda né, e essa maior aqui Essa maior é uma misteça de pardo também Isso É uma raca leiteira, aí tem 15 litros numa tirada Boa Boa e boa de tirar Seu Zé, obrigado por ver com o senhor aí viu Olha aí, pessoal, vai ver uma maquina bacana aqui do amigo Olha E é pra aí Qual a preço dela, patrão? 3,500 Ela tá na média de quantos litros de leite no dia? 9, 8, 9 8, 9 2 tiradas né Serra bacana, pra vocês vão aí Quanto parte tem ela, patrão? Primeiro parte Novinha Novinha, novinha crescendo né Isso aí meu padre Tá vendo aí pessoal, pode ver Olha É um luxo Olha 4, 20, 20 pessoas na moda Viu O Zéu tá aqui no pé aqui ó Primeira, primeira É um vaquinha pessoal pra ajeitar né Vaquinha pra dar uma ajeitada nela né Vaca de leite a gente tem que ajeitar mesmo né pessoal Tem que dar raçãozinha Raçãozinha forte né Um pastozinho bacana né Aí ela dá leite com força Certo Certo Pessoal agora aqui ó Diferenciado Vem pra aí ó Vaca bacana aqui ó Girolando Vem pra aí Qual é o preço dela 6,500 6,500 Olha Prezerre de um pé aqui ó Olha aí pessoal 6,500 reais o preço dessa vaca aqui ó Vaca bacana mesmo viu A baga de leite dela no dia A baga de leite dela O leite É 15 litros 15 litros né Uma tirada ou duas Uma tirada só né Isso aí Olha pra aí ó Nossa Olha pra aí pessoal Tá vendo aí ó Muitas tiradas Olha a reina dela aí pessoal Agora aqui é diferenciado Vem pra aí ó Tá vendo aí o luxo aí Oi novinha Daniela Quanto parte dela Damião? Oi Quanto parte dela? É a terceira cria ela É a terceira cria né Isso aí Damião Primeira primeira de luxo Ô Damião é essa outra aqui? Essa outra do rapaz aqui É dele aqui Ô Damião não tá Essa aqui é a sua né É Derrubar bacana pessoal Derrubar Que é do rapaz aqui né E aí gente boa Primeira mesmo Qual o preço dessa lá Cinco e quinhentos né Cinco e quinhentos né Qual a média de leite dela no dia? Vinte e três litros na diária Vinte e três na diária Olha pra aí Quantos partes dela gente boa? Segunda cria Segunda cria Novinha 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 Uma bezerrinha no pé né Olha aí pessoal no futuro É uma vaca de leite também viu Boa Vê o que tá impressando agora Novinha filha Novinha mãe também Isso aí Sardinha os peitos dela né Vá pra aí É um luxo Bom Isso é que é bom né O cara compra aí O cliente compra aí Fica aí Fica Fica Sartifeito né Fica satifeito demais Tá vendo aí pessoal Todo dia tem uma alegria Dessa rata aqui Isso aí É manso demais Incomodada Olha É um luxo de vaca né É um vaca de um tamanho bom Alargo Isso aí Bem feita Boa mesmo Pessoal me vai deixar o contato dele aqui Você vai ter esse adquirir essa vaca de leite dele aqui Você liga pra ele aí Certo Pode falar patrão Contar 982 982 13 87 24 Pronto A gente vai ter ele só ligar Ligar só em whatsapp Muito bem patrão Valeu obrigado viu Isso aí Qual foi pessoal A gente vai ter esse liga pro amigo aí Viu Certo Essa aqui o nosso amigo não deixou o contato não Viu Que é só na feira mesmo Beleza Obrigado Damião Obrigado Boa vez também Damião Valeu Valeu Boa vez também Boa vez também Boa vez também Damião Sobre as outras quantas hoje Eu trouxe três Três né É Essa aqui não é minha mano Essa aqui é dele É do rapaz aqui né A novinha parede A novinha parede A minha é essa novinha aqui E essa é do Ivax sem bezerra Essa novinha aqui É Essa daqui Flávizeia E essa é do Ixem bezerra Essa é do Ixem bezerra Essas daqui estão 23, 24 24 no dia né É Iara Aliado E o preço dela é só velho A 5,500 5,500 Qualquer uma das duas É Qualquer uma das duas Vai pra aí As vacas Todos os partos Sobeu É de terceiro pra trás Terceiro parto Essa aqui é uma novinha Essa aqui é uma novinha Essa aqui é uma novinha Ou sobe aí Essa daqui É o preço dela Isso aqui é cinco contos Cinco contos né Uma bezerrinha Uma bezerrinha no pé É Uma bezerrinha no pé Vai pra aí A carinha bacana Mesmo sobeu Ué Se não já frutava Lensa 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 Ou 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 Vai cair Pessoal Vira aí Vem aí Quem está treinando Quem está dando Comer Ela é Eu Não sei De onde é Que ela Clareza É o luxo de vaga Pessoal Vale a pena Acaba comprar uma vaga Dessa daí Ó Né Bem feita De Vem pra aí A gente Com prazer Pessoal O que é bom É bom Né Vem pra aí Agora sim Mesmo da manhã Que é bela Mesmo da manhã Que vai no seu Ode quadro E a novelhinha Aqui Dizerrinha No pé Aí Ó Isso aí É Uma vaquinha bacana Aqui também Só procurar Seu Abel Aqui na feira Que ele está Por aqui Toda semana Viu Certo Obrigado Viu Tudo bom Gente Boa Só presta Novelhinha Do senhor Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos Né A mãe de leiteira no dia Ela está dando Doze, treze Esgotando Aqui está cinco dias Parida Doze, treze A gente não está Na ração De leite Isso aí Está novinha Parida Né Está novinha Cinco dias Cinco dias No pé No pé É É Uma garrota Boa Está faltando É Isso aí Meu patrão Esgotando Só É É Verdade É Bem alinhada Para ver Novinha Novinha Crescendo É É Novinha Crescendo É O luxo Vai para fazer Ela Vai para fazer Né O senhor Deixe o contato Ou só na feira Seu patrão Obrigado Valeu E boa feira Para o senhor Viu Certo Valeu Obrigado E boa feira Para vocês Viu Valeu Quatro mil Olha para aí Quatro mil Pessoal Precisa Aqui do senhor Fernando Ô senhor Fernando Qual é a média De leite No dia Cinco seis Cuado Olha aí Pessoal Cinco seis Cuado Olha aí A bezerrinha Estava pertinho Dela Não é senhor Fernando A bezerra Estava perto Dela Pessoal A gente Botou ela Aqui no cantinho Agora Aqui A bezerrinha Ela estava Batendo No Da vaca E a vaca Pojou Viu Para aí Bezerrinha bacana Viu Aí ela Pojou Para ali O leite Como é que tal Olha Vaquinha pessoal Que dá para vocês Comprar É Dá para morrer o cuscuz E criar o teu vinho na Índia Viu Com seis de leite Pessoal Vem para aí Quanto é o preço Que está pedindo Né Vaquinha Novinha Luxo Seu Fernando Bora Bora Falta aí É isso aí Pessoal Vamos continuar E pessoal Compartilhando Com os amigos Beleza Vinha bacana Aqui Vem para aí Viu O preço dela É cinco mil Patrão Cinco mil Ela está na média Quanto litro de leite No dia Cinco Quinze litros A dovinha Primeira cria Não Olha Está aí É É Está para aí Do vizinho Ou de uma bezerra Uma bezerra Isso aí E aquele lá do canto É do seu também É Olha lá do canto É quanto valor É o preço Vem o preço Vem o quanto Do lado de leite também É Muito bem Meu patrão Vou lá mostrar para o pessoal De pertinho Olha aí pessoal Aqui o leite bacana Aí ó Cinco Conte Ele está cobrando É um luxo Viu Zerrinho o pé Aí ó Leandro Amamar Primeira Primeira Bem feita de ubre É o luxo Viu A bezerrinha Fim pessoal Viu Essa aqui ó A outra aqui pessoal A vaca Lógica mesmo Viu Viu É um luxo de vaca Olha para aí ó Tudo valor Só a quantidade de leite Aí ó Bezerrinho o pé lá No cantinho Primeira 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 Pessoal Só vim aqui na fila De canafis Aliás Perdão pessoal De dois reais Que tem Viu Vamos para escolher Aí ó Primeira 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 Viu Vim aí ó No futuro É duas vaca Tudo bem Beleza Vim aí ó E aí pessoal Seve mais um vídeo aqui ó Das vaca de leite né Mostrando o preço para vocês aí Certo E eu agradeço você aí Por estar sempre aí Nos acompanhando aí Beleza E vocês fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Valeu